Aplausos Eu não vou deixar? Aplausos Qual a Helena? Qual é que foi? Bem bem Eu peguei um fritossero Eu peguei de um vaso Eu peguei um carro Eu era pego A gente ficou na merda! Eu fiquei na boca um beijo nela! E eu fiquei na boca um beijo nela! E eu fiquei na boca um beijo nela! E eu fiquei na boca um beijo nela! Eu fiquei na merda! Tá, bazará! Uh! Pega!